O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? A Câmara do Brasil, a Câmara do Brasil, a Câmara do Brasil. Música A CIDADE NO BRASIL 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 8 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas. A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A 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 Câmara. Amém. 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 Cale. Cale. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Iza, é adulto, Iza? São Caetano e Cési São Caetano e Cési A CIDADE NO BRASIL 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 A palma do Jesus, a palma do Senhor, a palma do Senhor! Grava-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! 10, 21, 23... . Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! Go! Vamos! Vamos! Ok! Go! A CIDADE NO BRASIL 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 da 1ª César do Rio de Janeiro, que é o discípulo do Rio de Janeiro, e da 1ª César do Rio de Janeiro, em novembro do Rio de Janeiro, nos pode entrar nas surpresas para o César do Rio de Janeiro. Bom dia! Senhoras e Colón, Impl aceastezessas A flema acima do Rio de Janeiro em caustão. Portanto, colega e peixe no Ride-I-U-V-Há por effect é realizada N ustará, portanto, ou rat kingdom Também, eon maté a menor de caosiciais, primor de Seine Ramada o Rio de Janeiro de Janeiro, portanto, Esse aqui é o Campeonato Paulista. É o primeiro jogo do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista. Com o Campeonato Paulista. Com o Campeonato Paulista. É o campeonato Paulista. É o campeonato Paulista. Pelo Campeonato Paulista. É o time adulto do São Caetano. É o time adulto dos dois times, César e São Caetano. Abertura 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 É uma escola, é a escola do SESI da Vila Neutrodina. É uma escola, é a escola do SESI da Vila Neutrodina, e a escola do SESI da Vila Neutrodina. Paulo, primeiro o SESI foi de SESI, 25 a 16, e agora o SESI está ganhando por 7 a 3. Paulo, segundo o SESI foi de SESI, dia pelo SESI foi de SESI foi... Aplausos Ele And V. Aplausos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora está 10x5 para o SESI e em 7x1. Vamos lá. 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 Abertura 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 S HC2 Abertura S 100 Abertura Deni, agora está 14x7 E 1x0 para o SESRI Abertura Abertura 15h07 agora. César Guilherme Domingo, a missão em que eu tenho presente os jogos para a parte do exército do César Guilherme Domingo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL SESI 17 e São Caetano 7 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora César X8, São Caetano 8 Fala aí Guilherme, beleza? Aí sim, o TikTok é bravo Esse é o primeiro jogo nosso do Paulista Agora César X8, São Caetano, São Caetano César X8, São Caetano, São Caetano César X20, São Caetano 9 Amém Fora César X8 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. SESI 23, São Caetano 11. 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 Vamos lá. Vamos lá, Leo. Beleza, Leo? Bora. 1x0, SESI. E em SETs, 2x0. Beleza, Leo? Como é que você tá? Boa, graças a Deus, amigo. Vou te ver por aqui. Boa, graças a Deus. 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 Boa Leo, boa, parece sim, é sexta-feira lá, contra o Pinheiros. Boa Leo, boa, parece sim, é sexta-feira lá. 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 Boa Leo, boa, parece sim. Boa Leo, boa, parece sim. A-feira lá. Boa Leo, boa, deve sim, é sexta-feira lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Sub! 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 Viver a presidência da Câmara e óbvio. Vamos lá. Deus mío, Deus mío! Que pereia, que pereia! Deus mío, Deus mío! Deus mío, Deus mío! Deus mío, Deus mío! Toma Jersey! SESI 17 e São Caetano 6 SESI 18 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 e São Caetano 6 Vamos lá. SESI 21, São Caetano 6 e em SESI 2 a 0 SESI. SESI 22, São Caetano 6. SESI 21, São Caetano 6 e em SESI. 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 SESI 21, São Caetano 8 e SESI 23. SESI 21, São Caetano 6 e em SESI. SESI 21, São Caetano 6 e em SESI. SESI 28. SESI 21, São Caetano 6 e em SESI. SESI 24, São Caetano 8 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 SESI 24, São Caetano 8